Pituca Sapec Vem ver e me marca na sua publicação com o arroba Pituca Sapeca Não esqueça de dar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal para as próximas aulas Vamos para essa! Eu escolhi para esse trabalho cinco cores de tecido Um fundo Um tecido escuro Um composê mais escuro ainda Um bem alegre aqui que tem os tons desses outros tecidos E um verde para contrastar com tudo isso Então a gente vai primeiro trabalhar com esses três aqui Então esse aqui vai ser o nosso escuro O nosso médio E o nosso fundo Nós vamos pegar Esses três caras aqui E vamos fazer três jogos De faixas O primeiro Vai ser Com o nosso escuro e o médio Faixa de treze e faixa de cinco centímetros E costurar nesse jogo O segundo jogo A gente vai usar o fundo e o médio Faixas de nove e meio e cinco centímetros Uma de cada lado E o terceiro jogo Vai ser com o fundo e com o médio Mesmo tamanho desse Faixas de treze e faixas de cinco centímetros Então Desse jogo um aqui A gente vai Depois de costurar Alinhar bem E cortar segmentos aqui De cinco centímetros Então eu vou precisar de trinta e seis desse aqui Segmentos de cinco centímetros Do jogo dois Depois também de costurar A gente vai cortar Segmentos de nove e meio Que é o tamanho dessa faixa aqui do meio Nove e meio centímetros Nós vamos precisar de doze desse E desse último jogo Nós vamos cortar segmentos de treze centímetros Também nós vamos precisar de doze desse aqui Depois disso A gente vai ter aqui Todos os nossos segmentos E nós vamos montar Dois blocos diferentes O primeiro bloco A gente vai usar Um segmento desse De treze centímetros E um de cinco E a gente vai costurar Uma faixa desse de cinco Do lado aqui Desse de treze Encontrando essa costura do quadrado Com essa costura da faixa Então a gente vai fazer isso aqui Depois de costurado Ele vai ficar assim Então a gente vai costurar Um segmento de treze Numa faixa de cinco E vamos ter esse bloco Nós vamos precisar de doze Desse aqui Então esse é o nosso bloco claro Com o outro segmento A gente vai usar Um desse que tem o fundo De nove e meio E dois segmentos de cinco E a gente vai fazer a mesma coisa Um a gente vai costurar Com o quadrado Para cima E a gente inverte o outro E costura Com o quadrado Para baixo De modo que ele fique Os quadrados Fiquem nas duas extremidades Opostas Então a gente vai Também tomar cuidado Para encontrar Essa costura E essa costura aqui Do quadrado Com a faixa Aqui também Do quadrado Com a faixa E A gente vai ter Esse bloco aqui Depois de costurado Então a gente também Vai precisar De doze Desses aqui Com os nossos Blocos costurados Os nossos dois tipos De blocos costurados Doze de cada um Eles vão ficar Do mesmo tamanho A gente pode seguir Para o próximo passo Seguindo aqui Nós vamos pegar Um quadrado De nove e meio Do tecido do fundo Dobrar no ferro Na diagonal Fazendo um triângulo E a gente vai pegar O nosso bloco E alinhar Esse triângulo aqui Na ponta do quadrado Então nós vamos colocar Nesse bloco aqui Que é o nosso bloco Claro Um triângulo aqui E um triângulo Aqui No nosso bloco Escuro A gente vai colocar Os triângulos Nas pontas Que não tem Os quadrados Coloridos Então a gente vai Colocar um aqui E um aqui E como nós vamos Prender esses triângulos Vamos lá Vamos fazer por partes A primeira coisa É passar Uma costura De segurança Aqui Menor Do que o pé De máquina Então esse triângulo Ele vai ficar Preso Assim Aqui eu já passei Uma costura Ele tá preso Só com uma costura De segurança E nós vamos Dobrar essa parte Aqui Pra cima Como se fosse Uma janela De catedral E passar Uma costura Na parte Curva E na parte Reta Aqui Como que nós Vamos fazer isso Eu gosto De marcar Um pé De máquina A partir Da minha Base Aqui Do bloco Então eu vou marcar Um pé De máquina Aqui E um Pé de máquina Aqui Pra que essa Dobra Pra que essa Dobra Aqui Não chegue Até a ponta Porque se não Depois a hora Que a gente for Costurar os blocos Vai ficar muito Gordo aqui E a gente pode Vai perder Um pedaço Dessa curva Que vai ficar Bonita Então por isso Que eu marco Esses dois Pés de máquina E aí Quando eu tiver Na máquina E eu vou mostrar Pra vocês Na máquina Mas estou explicando Com calma Aqui pra vocês Entenderem O que eu estou Fazendo lá Eu gosto De colocar Esses alfinetes Pra travar Essas cantos E aí Eu viro A minha curva E ela vai Começar Aqui No pé De máquina E terminar Aqui No outro Pé de máquina Então depois Que eu tiver Feito isso Essa aqui Vai ser A minha curva Eu vou Passar Uma costura Vou até Desenhar Aqui Vou passar Uma costura Um pês-ponto Aqui Que eu não Que eu não Que eu não Depois Dificultar O meu Quiltinho E o pé Entrar Aqui no Meio E ficar Travando O meu Processo Então eu vou Passar As duas Costuras Depois que a gente Passar As duas Costuras Aqui Eu vou Ter Eu vou ter Esse bloco Pronto Então aqui Eu já passei A costura Em cima E passei A costura Embaixo E a gente Faz tudo isso De uma vez Só na máquina Prende a costura De segurança E já faz Essas costuras Ida e volta Vou fazer De um lado E do outro E no meu bloco Escuro Também Vou fazer De um lado E do outro Nos cantos Que não tem Os quadrados Então os quadrados Eles ficam Aparentes E aqui Nesse bloco É interessante Ver que a hora Que você for Fazer Essa curva Aqui Que apareça A ponta Do quadrado Central Então vamos Para a máquina Que eu vou mostrar Para vocês Como a gente Faz isso De uma vez Só Importante Aqui Esqueci Estava esquecendo De dizer É colocar Uma linha Que combine Com o tecido De fundo Porque essa costura Depois vai ficar Aparente Então Aqui eu estou Vou costurar Começar a costurar Agora A costura De segurança Em volta Do triângulo Terminei a costura De segurança Do triângulo Eu já nem Vou tirar Da máquina Já vou Virar Aqui ó Eu tenho A primeira A marca Do meu pé De máquina Que eu falei Para vocês Eu vou Travar ela Com o alfinete Nem Nem preciso Nem preciso travar A outra Porque a hora Que eu dobrar Que fizer A minha Dobra A partir Desse pé De máquina Vocês vão Ver Que a outra Vai cair Naturalmente Aqui no outro Pé de máquina Que a gente tem Então Então Arrumo Ela Aqui E já Continuo A minha Costura Primeiro Eu vou Passar Aqui Por cima E depois Eu vou Voltar Por baixo Terminei a parte De cima E agora Eu vou Virar Ó Parte de cima Já tá Pronta Até o pé De máquina Aqui Que a gente Tinha Marcado E agora Eu vou Voltar Ela Por baixo Quem Não quiser Voltar Com essa Costura Por baixo Pode deixar Esse efeito 3D Aqui Se preferir Aí é opcional Eu vou Costurar Todos E aqui E aqui a gente Tem costurado Começando Do pé De máquina Terminando No pé De máquina E a minha Curva Pronta E já Costurada No bloco Agora 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 nós Vamos Preparar O bloco Do canto Nós Vamos Fazer Quatro Desses Um quadrado De 13 Centímetros Do fundo Eu peguei Aqui Um quadrado Do meu Médio De 5 Centímetros Vou Traçar Uma Diagonal Nele E passar Uma Costura Em cima Da Diagonal E vai Ficar Assim Aqui Já está Costurado Em cima Da Diagonal Vou Cortar Esse Excesso E Passar Ele Aberto Depois Que eu Passar Ele Aberto Nós Vamos Pegar Do fundo Uma Faixa De 13 Centímetros Por 5 E Costurar Aqui Desse Lado E Uma Faixa De 16 E Meio Por 5 E Costurar Aqui Embaixo E Aí Nós Vamos Ter Esse Aqui Aqui Eu Vou Fazer A Mesma Técnica Que a Gente Fez No Bloco Principal Para Fazer Essa Curva Aqui Então Então Eu Vou Pegar Um Quadrado De 7 Centímetros De Um Outro Tecido Eu Peguei O Tecido Que Vão Ser As Bordas Internas Do Trabalho Passar Dobrando Num Triângulo E Vou Alinhar Esse Triângulo Aqui Fazer A Costura De Segurança E Fazer A Dobra Arredondada Então A Gente Vai Ter Esse Aqui Depois De Fazer Isso Eu Vou Pegar Mais Uma Faixa De 16 E 5 E Uma Faixa De 20 Por 5 E Vou Costurar Essa Aqui E Essa Depois Nesse Conjunto E Aí A Gente Vai Ter Isso Aqui Já Com As Faixas Costuradas Eu Vou Pegar Mais Um Quadrado Esse Aqui De 8 E Meio Eu Peguei Da Minha Cor Dos Quadrados Aqui Do Bloco Os Quadrados Aqui Do Bloco Principal Eu Vou Encaixar Ele De Novo Aqui Na Ponta E Repetir A Técnica Fazendo A Dobra E Passando Um Pesponto Na Colinha Da Cor E Eu Vou Acabar Com Esse Aqui Então Esse Aqui É O Nosso Bloco Das Pontas E Nós Vamos Fazer Quatro Deles E Para Finalizar As Partes Que A Gente Vai Precisar Para Montagem Nós Vamos Pegar Quadrados De Quatro E Meio Aqui Do Verde Faixas De 16 Por Quatro E Meio Do Estampado E Quadrados Do Neutro De De Dezenove Centímetros Nós Vamos Fazer A Montagem Por Faixas Então Nós Vamos Fazer Duas De Cada Faixa Vamos Começar Pela Primeira Na Primeira A A A Dois Blocos Claros Da Estrela E Uma Faixa Intermediária Depois De Costurar Esses Dois Blocos Na Faixa A Gente Vai Criar Uma Faixa Inferior Com Quadrado No Meio E depois que isso estiver costurado, nós vamos colocar de cada lado dessa faixa central, dois quadrados lisos. E nas pontas, os nossos blocos de ponta. Com os triângulos voltados para o centro. Então, nós vamos costurar essa primeira faixa e nós vamos fazer duas delas. Primeira faixa tá pronta, a gente vai colocar uma no lado, uma em cima e uma embaixo virada ao contrário. Vamos pra segunda faixa. Pra segunda faixa, a gente vai começar com dois blocos escuros no centro. Vamos também colocar uma faixa no meio dos dois. Uma faixa em cada lateral. Depois dos dois lados, nós vamos ter os blocos claros. E aí embaixo desse bloco, nós também vamos fazer uma faixa com os quadrados verdes intermediários. E depois de costurar esse conjunto, a gente coloca dois quadrados lisos nas pontas. E do mesmo jeito, a gente vai fazer duas faixas. Uma em cima nessa posição e a outra embaixo invertida. A segunda fileira pronta, a gente vai pras duas do meio, que também são iguais, mas invertidas. Uma de cabeça pra baixo, uma de cabeça pra cima. Então, a gente vai começar no meio com dois escuros. Do lado deles, mais dois escuros. E dois claros na ponta. Entre todos os blocos, nós vamos colocar as faixas de quatro e meio. Então, nós vamos construir duas dessas. E depois, a gente já pode emendar os dois grandes blocos. As três faixas de cima e as três faixas de baixo. Não vamos emendar ainda as duas metades, porque a gente precisa construir a faixa central. Pronto! As duas metades estão já costuradas. As três faixas de cima e as três faixas de baixo. Agora, a gente vai costurar a faixa central pra poder juntar as duas metades. A faixa central, ela vai ser feita dos quadrados verdes e das faixas florais. E agora, é só a gente costurar primeiro a faixa central, os quadrados nas faixas. Costurar essa faixa de um lado e depois, costurar o segundo lado. E aí, a gente finaliza o nosso topo. E aqui está o nosso topo montado. Pronto pra ser usado como um centro de um trabalho maior. Agora, é só colocar bordas ou ser quiltado assim mesmo, que também já fica bem bonito. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da pituca-sa-pé.